Na última segunda, no caso ontem também, um jovem de 18 anos se afogou a entrar no mar de Jatiuca, onde nós estamos neste momento. O corpo de bombeiros realizou buscas e mais uma vez quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Beatriz Lacerda. Quem desapareceu foi um jovem de 18 anos, o João Gabriel Machado da Silva. Ele estava com amigos quando entrou no mar e não conseguiu mais sair. Os amigos chamaram os bombeiros, inclusive eu estou aqui ao lado do subtenente Eduardo Rez, que vai dar mais detalhes pra gente de como aconteceram essas buscas durante a tarde. Vocês ficaram aqui até a luz cair, né, mais ou menos, e sem sucesso. Até agora nenhum sinal do corpo desse jovem. Sim, a ocorrência entrou pra nossas equipes por volta das 13 horas. De pronto, as nossas equipes fizeram o primeiro atendimento aqui. E pela orientação dos amigos dele, que se encontravam no local, eles adentraram ao mar e não conseguiram localizar a vítima. A vítima, possivelmente, segundo relatos, estava ingerindo bebida alcoólica. E pode ter sido esse um dos motivos que causou o acidente. Mas também a falta de maniabilidade no meio líquido. A pessoa, quando não sabe nadar direito, fica mais difícil ainda. Qual era a situação do mar no momento em que ele entrou? A maré se encontrava seca, certo? E nessa época do ano, a gente não encontra nessa área aqui uma área de risco muito grande pra população. A população pode vir aproveitar esse balneário aqui sem muito risco. Mas como ele tinha bebido, ingerido bebida alcoólica, isso pode ter agravado a situação dele, né? Uma vez que a pessoa perde o norte, perde o discernimento pra agir numa situação de risco. Acontece, na maioria das nossas praias, as correntes de retorno. Algumas sazonais e algumas fixas, que estão sempre no mesmo local. Nesse ponto aqui da Praia de Aja Tiuca, a gente tem as correntes de retorno sazonais. Essas correntes, elas são formadas momentaneamente, devido ao movimento das águas. E elas podem trazer a pessoa pra uma área mais funda. Onde a pessoa, se não souber nadar, ela pode estar se colocando em risco. Qual a orientação geral, então, que a gente reforça agora pra quem tá em casa, pra quem vem curtir um banho de praia, não só no final de semana, mas também durante a semana, naquela folga, quando a praia tá mais tranquila, né? Com menos gente e as pessoas se sentem à vontade, realmente, pra se banhar. Eu queria que o senhor reforçasse, então, esse cuidado. E que cuidados são esses, subtenente? É, o cuidado mais importante que a gente tem que ter é ter o conhecimento dos locais de perigo da praia. Quando a gente não conhece, a gente tomar informações com os guarda-vidas locais, os guarda-vidas vão passar toda a informação técnica de risco da localidade. Eles também orientam pra que a pessoa não ingira bebida alcoólica. A bebida alcoólica, quando ela tá no meio, presente, ela sempre traz risco, porque tira a segurança da pessoa, tira a noção de perigo de tudo que pode estar em volta. As nossas equipes vão continuar a pé firme ao longo de toda a praia, fazendo as buscas por inspeção visual mesmo. Mesmo não tendo a condição de luminosidade do dia, nossas equipes continuam trabalhando até que o corpo seja localizado. A família do jovem, do João Gabriel, ainda não tinha aparecido. Aqui na Jatiuca, apenas os amigos ficaram presentes, aguardando as buscas dos bombeiros, mas depois eles foram embora. E a gente não tem notícia aí se os familiares estão cientes desse acidente com o João Gabriel Machado da Silva, um jovem de apenas 18 anos, que estava aqui nessa segunda-feira na praia da Jatiuca. Quando entrou no mar, infelizmente, não conseguiu sair. A gente vai continuar acompanhando mais esse caso. O João Gabriel segue desaparecido. Nós não tivemos ainda uma atualização, nesta manhã, das buscas do corpo de bombeiros, que devem continuar. É bem provável que aconteça da mesma forma que aconteceu ontem para a busca do Diego Nivaldo, que teve o apoio da aeronave, que ficou circulando as imediações ali do litoral norte. Como este caso aconteceu aqui na região da Jatiuca, é bem provável que seja essa a área que há monitorada também, através do patrulhamento aéreo até Cruz das Almas, como o bombeiro citou durante a reportagem da Beatriz Lacerda. Este ponto específico onde nós estamos não é tão comum assim de você ter um caso de afogamento. Quando a gente vai mais para a região do Posto 7, de Cruz das Almas, aí sim há um risco maior. Inclusive, na Jatiuca, no Posto 7, tem o ponto fixo do corpo de bombeiros. Agora, a maré está alta. Desde que a nossa equipe chegou até o local, pelo menos não percebemos nenhuma movimentação, a distância, sim, do corpo de bombeiros. Mas a atualização do trabalho de buscas deve ser feita ainda nesta manhã para tentar localizar o João Gabriel, que segue desaparecido desde a tarde de segunda-feira. Volto com você, Douglas.